E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera sim moleque nós vamos entrar no cassino mano Bom, seguinte, não é de hoje, não é de hoje que cogita né, como eu sempre falo, antigamente tinha canais, Sunnyplay fazia isso, Beloto fazia isso e outros canais que eram bem fortes mano nesse assunto né Talvez você lembra né, lá no início do GTA os caras faziam vídeos de vazamentos de futuras DLC, dava muita view, a galera cara tipo, era tão hypado o GTA naquela época Ainda é, mas o GTA tá fraco hoje, essa é a grande realidade, porque o jogo tá quase 5 anos né mano, tem que ver um GTA 6 Mas antigamente tinha canais que dava, que fazia né, vídeos falando de possíveis DLC, ah ó tal, acho que vai sair esse mês, vazou aí o hacker fulano de tal A DLC de zumbi, a DLC disso, a DLC daquilo E sempre galera, foi falado a respeito de um possível, uma DLC que viesse a abrir o cassino Até, os caras pegaram roupas né, de pessoas lá do cassino, de funcionários do cassino Enfim, um fã, tá, isso aqui é um fã molde, tá, um fã molde Criou e fez o interior do cassino e a gente vai lá conhecer Que na verdade esse cassino é comprado pelo Michael, o Michael é o proprietário do cassino Eles vão mostrar pra vocês, eu vou mostrar e o Michael vai mostrar pra vocês em primeira mão O interior do cassino e vocês vão comentar se ficou legal ou não Lógico que se fosse a Rockstar que fizesse, iria ficar muito mais top Porque ela tem o jogo nas suas mãos mano Enfim, bora lá, cara esse carro tá com uma luz verde Olha, é os monitores lá atrás velho Esse aqui é um Mercedão doido Mercedão muito louco Então bora lá, ó, o cassino ele fica aqui né ó Se eu não me engano ele fica aqui Você aí é dessa época Você pegou essa época aí que tinha youtubers que fazia vídeos né, de possíveis DLC Cara, eu lembro, isso aí bombava mano, bombava mesmo cara Um hacker lá vazava uma informação Galera fazia vídeo, ó galera tal E todo mundo queria saber qual vai ser a próxima DLC Qual vai ser a próxima DLC E isso, felizmente, acabou né Até porque o último DLC significativo mesmo, assim, bem louco Foi o DLC das Rites Eu gostei bastante né, o bunker das Rites Das novas Rites né, que veio o complexo Foi um DLC bem legal E a galera volta a jogar mesmo Quem para de jogar, volta a jogar mesmo Com força Porque é legal Sempre é legal jogar um GTAzinho né Ainda mais com os amigos Fica muito mais louco ainda Qualquer jogo com amigo fica legal Mas GTA sabe como é que é E já que a gente tá falando de DLC Se você joga ainda o GTA V Ou parou de jogar por falta de grana Ou você quer estar Preparado financeiramente falando Para quando vier outras DLC É óbvio que vai vir mais DLCs pela frente A Alkstar deve estar focando aí No lançamento do Red Dead Redemption Mas provavelmente vai ter uns DLCs legais É bom você ter dinheiro Vai na descrição Joga no PC Shake Mods Resolve o seu problema financeiro Como também na galera do Playstation 3 Xbox 360 Xbox 360 é muito forte no Brasil É mais forte que qualquer outro console Se você não imagina Então se você joga no Xbox 360 Também tem pacotes Para você ficar com graninha no bolso né Tem a onda do momento aí Dos consoles que é o Fortnite Um jogo de graça Que vem de skin né E ganha muito dinheiro com isso Mas quem joga no 360 Tem um GTAzinho para jogar Tamo aqui no cassino Olha que coisa linda Eu acho que tem até um momento Que o O Trevor Você troca de personagem O Trevor tá aqui No cassino né mano Bom enfim galera Vamos entrar aqui no cassino Bom galera Estamos dentro do cassino Olha só velho Caraca Já imaginou isso acontecendo velho Já imaginou você entrando no cassino Apostando Cara Seria muito louco velho Lembrando que o GTA Sendo Android Eu acho que tinha os cassinos lá Em Las Venturas Que é o Las Vegas Bom Não tem clientes ainda Tá aqui só a segurança Provavelmente a galera Vai botar um Um pessoal aqui dentro E quem sabe Quem sabe a gente faz um vídeo Depois com o cassino novo Certo Né Com pessoas dentro Bom Essa aqui é a entrada do cassino Olha como é que ela ficou Tem algumas câmeras de segurança E tal Iluminação E pá Ó Temos aqui A Eu não sei como é que funciona Cassino Cara Nunca fui Aqui no Brasil Isso é proibido né Nos Estados Unidos não Né Ó As mesas De As mesas Contador de dinheiro Dinheiro Balde De ficha Olha como é que o cara fez A Aquela roleta Ele botou um pneu Velho Como eu disse galera É um fan mode Tá Não tô dizendo que isso aqui é real É um fan mode Quando é mod Eu falo É mod Quando não é mod Não é mod Eu falo Não é mod Galera Não é mod E não é só mod Que eu posto no canal aqui Recentemente eu postei um vídeo Mostrando lá Um ruído Lá Um Barulho estranho No 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 Nos esgoto Cara Bagulho assustador Certo E teve gente que falou Isso é mod Cara Não é Quando não é Não é Isso aqui é Certo Então Isso aqui é aquela roletinha Que roda a bolinha lá As mesas Né Tá aqui as mesas O dinheiro Como eu disse Não tem funcionário ainda O Michael Comprou o cassino Está É Contratando ainda Né Para pessoas Para o seu cassino Então Tá faltando Um chão Aqui Não sei porque Não carregou Né Aqui também Tá faltando Um chão Ficou meio bugado Eu não sei Às vezes eu carrego Algumas paradas Aqui não carrega tudo Ó Essas aqui São as máquinas Uma bebidinha O dinheirinho Ali Os baldes Né Tem gente que fatura Muito em cassino Velho Olha lá As fichas As fichas Já existem no jogo Né Essas fichas Aí Que você ganha Depois troca Na grana Cerveja Ó O cassino Tá louco Mano Ficou Da hora Ficou Da hora Pro fan mode Ó Temos aqui O barzinho Caixa de som Televisão É Barzinho Aí Ó Show Batidinhos Caramba É que nem o Bahamas Né mano Também é outra coisa Que se cogita Pro futuro Até hoje Quatro anos De um jogo Quatro ou cinco Já Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Vai fazer cinco anos Da existência de GTA E até hoje Né É cogitado A abertura do cassino Um futuro DLC Como também O Bahamas Né Que é aquele bar lá Aquela danceteria Tem várias bebidas Aqui ó No barzinho Mas Comprou o cassino Véi Comprou um cassino Show de pelota Tem aqui os seguranças Beleza Eu sou o seu patrão Olha essa parte Galera Como ficou louca Mano Dois carros antigos Aqui ó A estrutura Que da hora Que ficou Ficou muito louco Mano Essa parte aqui Eu gostei Ficou bonito Sistema de vigilância Caraca Isso aqui ficou Muito lindo Velho Bom É Tem aqui Mais umas máquinas Né Aquelas máquinas Caça níquens Eu acho Isso aqui Provavelmente São caixa eletrônico Porque Né A pessoa retira o dinho Lá Pra se matar Todo né Perder tudo que tem Bom Isso aqui ó Era pra estar Esse chão aqui Era pra estar aqui ó Não carregou Quando eu carreguei Não carregou Aqui também ó Tá vendo ó Aqui é normal Pisar A pisada Aqui ó Fica Então desculpa né Desculpa nada Não sei se o cara colocou Bom Bom Temos aqui outra parte Bom Aqui é a parte Do cassino Que Que é o cofre Velho É o cofre do cassino Sistema de segurança Vigilância aqui Tem as armas Do segurança Que é o lugar Que tem muito dinheiro Né Óbvio Então tem que ter O sistema de segurança Do cassino E temos Aqui galera O cofre Velho Olha só O cofre Do cassino Velho Que louco Vamos entrar aqui Olha só Faltou As barras de ouro Que valem mais É dinheiro Velho Olha isso Olha os dólares Aqui mano Caraca Olha quanta grana Velho Deve ser assim mesmo Malu Deve ser doido Velho Traz desse lugar Que você fica louco Nunca viu tanto dinheiro Nessa vida mano Ali ó Dinheirinho ali Dinheirinho aqui Cara Que que vocês acharam Galera Que que vocês acharam Comenta aí Feito por um fã Ficou legal É o que todo fã Da franquia Deseja Pra essa versão É um cassino Mas Eu acho que Algumas coisas Na minha opinião Eu acho que nunca vai sair Velho Sinceramente Acho que nunca vai sair Mas Não sei Velho Não sei Inclusive Vou até Depois sair aqui Pra vocês verem Uma faixa Que é uma coisa Que sempre a galera Ficou Na expectativa Como se fosse Uma mensagem Da Rockstar Né Então Tá aí O cassino O interior do cassino Tão sonhado Aquela amada O cassino Quem sabe Um dia Nós podemos entrar E apostar A vontade Acho que no GTA San Andreas Tinha até corrida de cavalo Se eu não me engano Bom Vamos sair Bom Acho que eu mostrei tudo É a única coisa que tem aqui É o cofre A sala Essa parte Que ficou muito legal Velho Essa parte aqui Ficou bem interessante Bonito Os carros aqui Ficou muito Muito da hora Mano O cassino Bem iluminado Também Né Bom Vamos sair aqui Que eu vou mostrar a parada Pra vocês Que é uma mercedão Aqui fora Né Ó O que sempre a galera É Questionou É essa faixa aqui Ó Eu não sei muito bem Se eu vou Tá traduzindo certo Open Som Se eu não me engano É É Aberto em breve Se eu não me engano É Aberto em breve Posso estar dizendo errado Mas é uma parada Mais ou menos assim É E são quase 5 anos E nada Bom Quem sabe Um dia Galera O que vocês acharam Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Que é muito importante E Se tiver Interiores De outros lugares Que cogitam Um dia se abrir A gente vai trazer aqui Pra vocês Beleza Tá aí O Maicon Comprou um cassino E vai ficar muito rico Muito rico mesmo Deve ser muito caro Pra ter um cassino Bom galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E fui